A Justiça Federal encerrou nesta quinta-feira, 6 de outubro, um mutirão de audiências de conciliação para realizar a desapropriação de áreas para a duplicação da BR-116, no trecho que compreende de Guaíba a Pelotas. Após dois dias de negociação, foram feitos 23 acordos e negociados mais de R$ 1,9 milhão em indenizações, que serão pagas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, em no máximo 60 dias. Das 34 audiências programadas, em 23 a negociação teve desfecho positivo e em 3 não houve acordo. As demais serão reagendadas para o próximo mutirão, que ocorrerá em novembro.